E hoje iremos a girar o som de Ryori Maru Ryori Maru, é isso aí? É Ryori Maru e Ritchi Sugaya Ah meu Deus do céu, que uma misericórdia Ritchi Sugaya De Blish De Blish De Enigma De Enigma, mano Então sem muita longa, bora lá Quem vale é a dama E quem vale é a bagagem, mano E quem então galera, bora lá pra mais um vídeo Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ative o sino E deixe os comentários aí pra gente Isso aí galera, são 6 horas da manhã agora Acabamos de acordar só pra gravar pra vocês Porque ainda a gente vamos trabalhar, beleza? Então não ligue muito pela cara assim Meio inchada Por causa que acordamos agora É isso aí E galera, não se esquece também de seguir a gente lá na Roxinho Na Trovo, também tem o Insta E tem as redes sociais aqui embaixo Não deixe de seguir a gente Porque a descrição não perca tempo, fechou? Então bora lá pro som, depois a gente troca uma ideia Durante o som ou após, fechou? Então bora lá Quando eu lembro do meu lar A sensação retorna O medo em cada rolha Porque se eu não fiz nada Seria a expressão fria Vazia que eu tinha Mas a partir dos sonhos O meu mundo mudaria Sinto algo me cercando Esmagando Eu ouço uma voz Não consigo enxergar Mesmo que o meu nome clame Tanto estrago Causa e faço isso por nós Não tive escolha A não ser me tornar A serigame O que eu agradeço por te encontrar Se não Talvez eu não saberia Rodando que o frio Queimar no calçar Então Vantaria minha avó por acidente Não saberia o que está na minha mente E não teria Ryori Maru Em minha mão Mas a vida dá algo E pede algo em troca Um amigo de escola Conceio a mesma Zampakutou Apenas um ter a espada de volta Pelas regras impostas A gente lutou Eu não queria que acontecesse assim Eu vou ser morrendo na minha frente Logo depois de jurar Que seríamos amigos pra sempre A sua partida rimindo Eu é prova que o serente tem que mudar Os métodos do passado No presente não vou continuar Então quis de cara ter nem de capital Que eu consiga transformar sua visão Não quero ver ninguém sofrer Mas farei tudo o que eu forcava Eu não vou deixar O ódio em meu peito se dispensar Pra que tudo ao redor mude Eu vou lutar Até o serente em mudar Não vou deixar O gelo que é meu coração dispensar E o Ryori Maru Congela Capitão Eisen morreu Mas tudo não passa de faça Centro 46 o sempre escureceu Te mata o se a Hinamore ameaça E o Ryori Maru reino sobre o céu glacial O ZN cortado na Hinamore Mas em serem seu final Extraiu a todos o site inteiro Apenas buscando o Hulk e o Kou Mas é nesse momento que se engana Pensando que a nossa luta acabou Que a raiva tome o meu coração Que congelencie todos os sentimentos Porém sua morte não ser uma ilusão Pra conseguir isso preciso de tempo Tempo Não tenho mais Sinto tanto peso que é difícil que eu carregue Coordinados, senentes, soldados Preciso que eu os lidere E se algum momento eu não conseguir Preciso provar que eu posso conseguir Preciso que eles acreditem em mim Eu sei que eu ainda posso evoluir Sem sacrifício Na cidade falsa encara a cura A hora chegou Raizem não é um Deus só por ter o Hulk e o Kou Vou provar que o ódio em meu coração não dissipou Porque alguém reúne Maru Levantar minha espada por ódio se faz necessário Raizem eu jurei quem iria te matar Então hoje eu vou matá-lo Minha espada está repleta de rádio Não vi aqui lutar contra ti Não me importo em perder o teu posto como capitão Se eu te matar da forma mais Vem alerta que conseguiu Vem ninguém sofrer O que é isso, cara? Eu não vou deixar O ódio em meu peito se dispersar Pra que tudo ao redor no dia eu vou Lutar Até o tereito imuta Não vou deixar O gelo que é meu coração dispersar Morimaru Ongela Mano, ficou muito foda Cara, o Enigma Ele ficou quase um mês Ou um mês sem postar nada Enquanto ele postou Ele me mandou o som Hirimaru Falou 10 mil vezes esse nome Mas é muito difícil Hirimaru, pra que não assiste o anime Isso aí é Cara, é muito difícil E eu vi lá que o amigo dele volta à vida E aí o amigo dele volta à vida Ele desperta também um outro poder Eu acho que ele fica bravo Porque ele acha que o amigo dele morreu E no fim não morreu Ele tá vivo E aí ele fica bravo Ele fica pistola Bem dizendo Porque ele Mano, o cara ele luta Tipo, ele mata o amigo dele Tipo Matam, né Na verdade, o amigo dele Na frente dele E aí ele Ele fica tipo pistola Porque os caras juraram ser Amigos eternamente Entendeu E aí os caras vai lá E tipo, tira a vida do amigo dele Na frente dele Aí ele quer detonar o cara Foi isso que eu entendi Mais ou menos na história Cheio de poder Eu gostei muito desse anime Nunca assisti Bleach Diferente, né É Não, eu já comecei a assistir Bleach Eu acho que assisti uns Quatro episódios De Bleach Então eu não Eu assisti muito, muito pouco Eu não sei muito Sobre o Enigma Nossa, ficou bem diferente Esse som do O Enigma O Enigma Meu Deus Calma, a gente tá acordando Galera Apesar que eu já despertei Que essa música não teve como não despertar Mas eu amei, gente Se vocês gostaram também Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam aí Quando o Enigma Fica muito ausente Não, eu fico Eu fico muito insola Não, eu não gosto que ele não fica muito ausente Pra mim o Enigma É de soltar som todo dia Já que ele não consegue soltar todo dia Pelo menos uma vez por semana O Enigma Ele expressa tipo Ele entra no personagem Sabe E fora que mano Esse aí Esse beat que ele soltou É tipo Ele interage igual o JRP Ele entra na vibe da música Que você fala Caralho, mano Parece que o cara tá passando por isso mesmo Na vida real, entendeu Então Eu amei demais o conteúdo Gostei pra caramba Se vocês estiverem gostando Galera Não esquece De deixar aquele like No meu descrime No canal Ativar o seu vídeo E vir fazer parte da tropa Tanto aqui Que eu tô lá na roxinha Quanto na trova também Ficou E mano Cara O que eu tenho pra falar pra vocês Sobre o beat O hit Ficou tudo espetacular Teve algumas participações Eu acho ali Que eu não prestei muita atenção Né Mas cara Não fica mais sem postar não É isso aí Bora lá Manda mais aí Que a gente Que a gente adorou É isso aí Mano E pra quem chegou até aqui Aquele forte abraço Com todos com Deus E até a próxima Tchau Tchau